Shalom, oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha, é de noite e já tá na hora da Emily dormir. Eu tô até falando um pouco baixo porque ela não pode escutar o que eu vou falar com vocês, que é segredo. Deixa eu até fechar a porta aqui. Então, olha, eu vou falar com ela, vou chamar ela pra dormir e vou falar com ela que eu vou gravar o vídeo da rotina dela, da noite. E na verdade não é o vídeo da rotina dela da noite. Lá na cama dela eu coloquei umas bolas com umas surpresinhas dentro, uns brinquedinhos assim, nada demais não. Não mais bolas, mas vocês sabem que criança ama esse tipo de surpresa, não é? Então vamos ver a reação dela quando ela for dormir e também achar que eu tô filmando a rotina da noite dela e ela vai ver os brinquedinhos na cama dentro das bolas. Ela vai ter que estourar os balões pra ela poder ver os brinquedinhos. Então vamos? Rota a vinheta! Rota a vinheta! Não sei. Que bola é essa? Tá pesada? Essa também tá. Tem alguma coisa dentro. Será que tem alguma coisa dentro? Não sei. Deixa eu ver. Sacode. Essa também? Que legal! Vamos estourar pra ver, estoura! Como estoura? Aperta! Você precisou de um garfo! Um garfo! Vai, aperta ela! Verisca! Não! Verisquei! Tá, então eu vou arrumar um palitinho pra você, tá bom? Tchau! Aí o palitinho. Esse é o lápis do sol. Aqui também tem! Tem também tem? E esse tá murcho! Então abre isso pra ver. Vai! Mas não dá! Não dá? Quebrou o palito. Quebrou o palito? É o outro. Caramba! Deixa eu rasgar então. Me dá aí. Quebra o rasgar. Vamos para os outros. Êêêêê! Olha! Olha! O que é isso? É um bichinho. Um elefante é boné. Vai, tia! O que esse elefante faz? Não sei. Anda. Acorde e anda. Acorda. Anda. Balança a cabeça. Ele balança a cabeça e o rabinho, ó. Que fofinho. E vai, tia! Aêêê! Tia! Não é pra bola aqui. Não é pra bola aqui. É que por aqui. É que por aqui. Olha! Olha só! É um aquabloque, ele é pontinho, vai aqui ó, vai, deixa ver, ó, o aquabloque, aí aperta aqui, olha que fofinho, viu? Aí tem que acertar os arrozinhos aqui, dá pra fazer os arrozinhos? Olha que fofinho, olha que fofinho, olha que fofinho, vai tentar explorar, olha que fofinho, olha que fofinho, olha que fofinho, olha que fofinho, olha que fofinho... Ele tem língua. Ele tem língua e ele tem óleo. Olha. Quando ele ama, ele mexe muito no óleo. Olha aqui, tem uma mangueira. Olha a corda nele. Segura ele que eu dou a corda, vai. Segura. Olha que gracinha. E ele tem um negocinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa mangueira que fecha e também mexe aqui, ó. É. Deixar assim guardar. Agora, deixa que a mamãe vai tirar. É isso, tem que rasgar, né? Olha, tá vermelho. E o que será isso? A mamãe rasgou, muito foda. Queria, ainda não sei. Trança, uma trança. Ele cabe uma cordinha. Tranças. São várias mechas em formato de trança. Várias mechinhas pra poder enfeitar o cabelo. Uh, olha que lindo. Ó. Vamos colocar aqui, aí dá pra ver direitinho. Olha. Várias mechinhas, muito fofinhos. Hum, será que tem mais alguma bola por aí na cama? Não. Procura. Não sei. Achou mais? A vermelha. Deixa eu espirar. Eu acho que eu já sei o que é. Já sabe? É um arco. Um arco? É. Então estoura ela pra você ver se é mesmo. É um arco. Ai, que lindo. Coloca aí pra ver se ficou bonito. Ai, que lindo esse arco. E gostou da surpresinha? Sim. Muito legal, né? Tem mais arco. É? É. E vocês, de qual vocês mais gostaram? Muito legal você ir dormir... Aqui tem duas anjinhas. Foi legal você ir dormir e ter surpresinhas na cama? Foi? Agora você pode dormir com os anjinhos. Não é? Então, agora vamos despedir das crianças. Se você gostou, clique em gostei. Se não gostou, clique em gostei também. Beijinho no coração. Isso aqui, ó. De mãe e filha. E o elefante no meio. Fique com Jesus. 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 Legenda Adriana Zanotto